O nome dessa música O nome? É, dessa música Baby Soraya Vamos embora galera, vamos embora Eu sou do reggaeton Olha a danada aí ó Que perigo hein Galera o bagulho é doido O bagulho é doido A Dalina falou que vai me levar na favela Vamos ver se ela vai me levar na favela E aí Dalina? Filha da favela Essa é cria Ai galera, aqui então ó, o obelisco aí ó O famoso obelisco é que a galera vem fazer os vídeos né Aqui ó, na cara do gol E a gente aqui ó, com mala Eu com mala Dalina com casaco, bolsa Tudo Tudo que é assim E agora vamos procurar Vamos procurar esse local aí pra trocar A Western Union ó Galera, não recomendo que vocês trocarem no aeroporto hein Perdi dinheiro lá Perdi uma grana ontem lá cara Não tinha, lá não tinha jeito né Depois eu vou colocar o prejuízo aí Mas a parada é essa Quer trocar dinheiro aqui? O Western Union ó, manda pro Western Union Entendeu? Então você pode cair num Num golpezinho aí, já logo na chegada É que churro É que churro Que churro Mãe Não, mas você pode... Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não. Tem que deixar o bolo Fiz obelisco Vamos morrer No way Vamos fazer Vamos fazer Igual está a luz, é tarde? Obrigado amigo Vamos fazer uma transferência Um pouquinho Pessoal trocamos dinheiro ali Falar para vocês aqui No aeroporto Eu dei 500 reais Eles me deram 27 mil pesos Calcula aí quanto que dá isso aí 27 mil pesos Dei 500 reais lá no aeroporto Aqui na Western Union Eu dei os mesmos 500 reais E eles me pagaram 85 mil pesos Olha o bobo Olha quanto dinheiro eu perdi No aeroporto Cara, é uma máfia É uma máfia São coisas que até viajante como a gente Acaba caindo, tá ligado? E tipo, não cai mais Agora Valeu como aprendizado A gente acha que não, agora não vai acontecer mais Acontece né? Então é isso, fique ligado Já se Se puder Troca já no Brasil Alguma coisinha Traz daqui pra você poder pegar um táxi É... Eu não fiz isso na correria lá Que eu tava em Foz do Iguaçu Acabei ficando no prejuízo Vim sem nada É... Depois eu vou contar essa história aí Nem no... Nem no avião eu consegui comprar Porque eu vi naquela Flybond E na Flybond você paga exatamente tudo Tudo dentro da aeronave ali E acabei tipo O voo foi rápido né? É... Mas deu problema aqui entendeu? Mas assim, fica aí uma alerta pra vocês Troca alguma coisinha aí no Brasil Ou se chegar aqui Não tiver nada Cara tenta Trocar na Wester Union Que é no centro da cidade Beleza? E fica um pouquinho aí ó O movimento aí ó De Buenos Aires Arriba! Amado! E é isso aí galera O clima tá esse aí Tô aqui com a Dalina aqui Deixa eu sair do meio da rua Pra não ser atropelado aqui ó Os carros tão passando ali na linha É... Pararam agora Aí... Opa! Ai! Pisei no pé aqui da Dalina aqui ó Caraca que doideira Aí agora vamos... Agora nós vamos... Agora nós vamos... Cambiar... Mais um pouco É isso? É isso? Tá me protegendo aí Adalina Me protege aí Não vou cair aqui Bora! Corre! Ela é muito doida Muito louca! Louca, louca, louca! Tô dizendo, tô dizendo Essa jornada... Essa jornada promete A jornada hoje tá que tá hein Hoje tem? Hoje tem? Hoje tem Adalina? Hoje tem? Oi, oi, é oi Vambora, vambora Tá só começando o vídeo hein galera Hoje tem Isso aí pessoal Missão cumprida Missão cumprida, resolvi a parada ali agora Vou partir pro hotel lá E vamos ver a questão do... Do rango Que a fome bateu mano Mas fome do caralho aqui Foda Comer o café lá no hotel lá mas porra Não deu pra nada Vamos pagar Vamos acabar com alguns paquetes O tempo hoje tá show, ó, aí, ó. É, que show. Eu dei sorte hoje aqui, hein, ó, o sol. E a Adalina tava falando que tava pra chover aí, essa semana choveu. Trouxe um pouquinho de sol aqui, né, aqui em fora do Iguaçu tava chuva do caralho lá. É, Adalina. Tá com que a Adalina tá cansada, hein, cansada, hein. Muito cansada. Acabou assim, né, pra você. Tá doceaca? O ponto está com a música, se não é uma luta. O ponto está com a música. Olha o ônibus aí, galera. Muito show, né? Saludos a todos. A pessoa tava olhando, falei, saludos a todos. Vambora, meu povo, vambora. Vai curtindo a vibe aí, galera. De Buenos Aires. Esse é o ritmo, esse é o clima. Olha o cacorrinho. Olha o cacorrinho. Show de bala. Tá de presilha? Me louca, me louca. Aqui tem hotel pra caramba, aqui, ó. Não dá em um, dá em outro. A gente precisa colocar essas coisas aqui, ó. Tem mala. Tá ali, tá ali, o caminho. Sabe? Tranquilo. Eu não me vou a morir, olha. Não, não é nem manhã, né? Santos Mandiari, né? Parilha, parilha. Mercadinho. E aí, pessoal. O que vocês estão achando aí? De Buenos Aires. O que vocês estão achando? Isso que eu falo pra vocês, galera. Então, é isso. A jornada nômade é isso aqui. Nada mais que isso. Ah, mas como que você faz isso aí? Ser filho de pai rico? Não, gente. Não tem nada a ver com isso. Não sou herdeiro, nem filho de pai rico. Só que eu consegui automatizar minhas coisas. E é isso que acontece. Quando você consegue automatizar suas vendas, você ganha tempo pra viajar, fazer suas coisas. Por que você não viaja? Às vezes não é nem a falta do dinheiro. Você não viaja porque você não tem tempo pra viajar. E é isso que eu prego aqui, né? Vamos dizer assim. Nas minhas lives, no meu curso, na jornada nômade. É isso. Quando você tem tempo pra fazer, você simplesmente vai. Não é só a questão do dinheiro. Venha fazer parte da jornada nômade. Link tá aí abaixo. Não perca tempo. A hora é agora. A hora é de evoluir. Daqui a pouco o pai volta. Vambora. Guarda, Dalina. A Dalina tá cansada, tá com fome. Cheio de coisa na mão. Mas é guerreira, hein? Essa aqui é guerreira. Essa aqui é guerreira. É esse? Bizanteio? Palácio Hotel. Nós chegamos no hotel, graças a Deus. É esse? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você me chamou. Ah, você? Adelante, por favor. Permitam ver. Opa. Aqui para aqui? Adelante. Ok. Amanhã você quer? Sim. Caraca, dá um gole na água aqui da Adalina aqui. A água tá quente pra caraca. A água do sol aqui, né? Diretamente do sol. Bora. É isso aí, galera. Essa é a vibe. Essa é a vibe aí de Buenos Aires. Obrigada. Obrigada. É a Westeruna? Westeruna? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tentar trocar mais um pouco de dinheiro, porque eu vi aqui que eles fazem Pix também. Tá aceitando Pix. Só que na outra agência lá, tá sem internet. Falou que tá sem internet hoje. Aí a gente veio nessa daqui. É dentro de uma conveniência. Se quiser comprar um Xandong aí, ó. 3.669. Se liga no preço aí do Xandong. Xandong! Consegui um hotel aqui. Agora descansar, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos assistir os documentos dos dois. Sim. Passaporte aqui. E chegamos amanhã até as 12, sabe? Sim. Checkout. Vou ver o cheque tem aí. Show de galera, tá? Ai, que color. Vamos. Agora tranquilo. Agora tranquilo. Tá tudo certo, galera. Vamos subir, tomar um banho. Daqui a pouco. Partiu o Porto Madeiro. Vambora. Bom, só uma noite não. Vamos ao piso 8, habitação 802, ok? 802. 802, sim. Assim que... Qualquer coisa. Se queres, ele te show de este tango. Para que conozca ele. Sim. Aí, ele... Aí, ele vai falando. Porque normalmente, ele vai sair a Porto Madeiro e todas as coisas. Sim, bom, este... Para caminar por aí. Em Porto Madeiro está el tango, así que... Ah, aí não é? É Madero Tango. Ah! Está aí cerca do Ponte da Mujer? Sim. Exactamente. É Madero Tango, assim que... Todos os brasileiros, como o senhor, vão aí? Sim, sim. Para cá. Eu, mais ou menos, eu te digo que sai assim, ele tem preço esse, se o paga cá, com efectivo, ele vai sair mais de barato, porque se vai lá... Não. Te vão cá. Adelante. Llegamos. Eu explico as instalaciones da habitação e o deixo tranquilo, assim. Por aí, por aí, por aí. O que seria luz, sim? Sim. Para a... Perdão, para a persiana. Para o aire acondicionado. Está no frio, tem para prender e para apagar. Agora está prendido, sim? Sim. Vamos ver o televisor para que funcione, para que não tenha este problema. Para que não tenha este problema. Perfeito. É... É... Mañana se van a... A donde vamos? Vamos a ir a un aeropuerto? É... 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 meu deus caraca mano hoje é o dia que os humilhados são exaltados é hoje caraca que luta ontem cara foi difícil por chegar aqui no aeroporto e ter o cancelamento lá da reserva foi demais hoje é o dia